Música Tá bom o filme, Tutu? Tutu! Vai começar o filme? Gente, vai começar o Sonic 2! Você vai ver, Tutu? Sonic 2 Você tá muito empolgada ou não? Vai começar, hein? Tá preparado pra esse momento? Perdeu Vai começar agora Olha lá Vamos lá Tá super empolgado, pessoal Dê o seu like Curta esse vídeo Se inscreva nesse canal Capitão Ó